Música Fala Mithos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma escalação, né? Para mais uma rodada aqui do Cartola FC, tá? Aqui o nome do nosso time, bom e barato. Cartolas King, tá? Aqui, mercado fecha em 9 dias. Então vamos aqui. Seu time. Minha última pontuação foi 34,46. Muito bem, para quem estava com a média de cartoletas não tão boa, tá? Nosso patrimônio é de 107,43. Aqui os mais escalados, o André, Hernandes e Diego Souza, tá? Então vamos para a nossa escalação. Nossa escalação vai no esquema 4,33. E esses são os jogadores, tá? Aqui, vamos voltar aqui. Magrão, Mena, Eduardo, Lucas Fonseca, Oswaldo Henriquez, Cazares, Diego Souza, Thiago Neves, Sassá, Mendoza, André e Wanderlei Luxemburgo. Vamos aqui analisar, tá? Colocamos o Magrão, porque ele tá muito barato e ele é bom. Tá custando apenas 5 cartoletas e ele é bom, né? 26 defesas difíceis em 18 jogos. Ele sempre pontua bem. Tá com a média boa, tá? Abaixo do SG, 25, mas tá com a média boa para um goleiro, né? Que o time dele tá na décima colocação, tá? 7 jogos. Sofreu gols, 26 defesas difíceis, galera. É muita defesa difícil, tá? Sofreu um pouquinho de gols, mas eu acredito que contra o Havaí, 18º colocado, ele possa sair com o SG e garantir ali um ou duas defesas difíceis que já aumenta muito a sua pontuação. O outro, o primeiro lateral aqui é Mena. Mena do Sport. Vamos aqui. Em 10 jogos, fez um gol, 4 assistências, tá? Ele é muito de fazer assistência, tá? E rouba bastante bola. Praticamente duas ou três roubadas de bola por jogo. Comete bastante falta também. Já recebeu três cartões amarelo e um vermelho, mas... Pelo fato dele dar assistência e roubar bola, ele é muito bom. E pelo fato de jogar em casa. E pelo fato, né, de estar jogado em casa contra um time pequeno, né? 18º colocado, uma diferença muito grande de 18º para 18º colocado. 8 colocações. Então vamos de Mena. O segundo lateral é Eduardo do Bahia, tá? Tá desvalorizado. Pontu ruim, última rodada, tá? Mas olha aqui, ó. Ele tem 39 roubadas de bola, galera. 39 roubadas de bola. Então é muito roubada de bola pra apenas 29 jogos, tá? Então, é... Bahia vai jogar fora de casa 8 horas na segunda. Mas o Atleta Goianiense é o último colocado, 20º colocado aqui, ó. E o Bahia é o 14º. Então, é... Vamos de vitória do Bahia, né? Como eu já expliquei tudo. E vamos colocar o Eduardo, porque ele possivelmente garanta o SG, tá? Comete algumas faltas, né? 33 ao todo, mas ele roubou também bastante bola. O primeiro zagueiro é Lucas Fonseca, tá? Tá desvalorizado. Negativou a última rodada, tá? E a sua média não é tão boa, né? Então vamos aqui. Em 17 jogos, né? Aqui, 17 jogos. Zero gols. 15 roubados de bola. Ele não roubou bastante bola, tá? É... Seis jogos sem sofrer gols. É... E aqui, ó. Aqui que é o bom. Ele comete poucas faltas, tá, galera? Apenas 6 em 17 jogos. Aqui, ó. 13 pontos. 4 pontos. 8 pontos. Aí aqui abaixou, então. Ele sempre fica nessa média entre 5, né? 6. Aí abaixa um pouquinho, mas ele é muito bom pro Cartola. O segundo zagueiro é Oswalden Riggs. Do esporte. É... Vemos que o esporte tá indo bem no campeonato. Encaixou... O time encaixou muito bem com o seu técnico, o Wanderlei Luxemburgo, né? Então, o esporte tem um time também bastante ofensivo. É... Mas o Havaí é muito perigoso. Mas vamos acreditar de uma vitória do esporte. E ainda que ele garanta a SG, tá? Aqui, ó. O Oswaldo tem 21 roubados de bola em apenas 8 jogos, tá? A média dele tá muito boa pra apenas 8 jogos. É... 4 jogos de sofrer gol. 10 faltas cometidas. Tá muito bem. Olha a média dele, ó. 5 pontos. 51. Muito bem a média dele pra apenas 8 jogos. E os pontos... Né? 10. Então vamos de Oswaldo Henriquez. É... Porque ele tá... Ele é bom e barato, né? O primeiro meia é... Vem lá do Galo, né? Vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Quarto colocado contra o décimo primeiro. Independência sábado, 4 horas da tarde, tá? Em 17 jogos, 2 gols, 6 assistências e 5 roubados de bola, tá? O Casares é uma... É uma... É um jogador, assim... A parte. Por quê? Que ele não pontua bem se ele não der uma assistência ou fizer um gol, tá, galera? Porque assistência é 5 e gol é 8. Então, assim... A gente ainda vai ver que se o Otero for jogar, né? O Otero do Galo for jogar, a gente pode colocar ele. Porque o Otero, é... Ele chuta muito de fora da área, tá? Arrasca muito chute, tá? É... Ele chuta bastante. É... Isso ajuda na pontuação do meia, né? Já que não tem SG, o meia tem a função de chutar muito pra poder garantir os pontos e roubar bastante bola. Já o Casares aqui, não. Ele rouba poucas bolas, tá? Então, ele só pontua bem ou quando ele faz gol ou quando ele dá assistência, tá, galera? Então, fiquem ligados nisso. Se o Otero for como titular, podemos trocar, não sei. Vamos estar olhando aqui até o final da... Da... Do mercado fechar. O segundo meia é Diego Souza, do esporte, tá? Não jogou a última rodada. Você pode ver aqui, ó. Zerado, zerado. É... 4.56, sua média. 15 cartoletas. Ele tá um pouquinho acima do que a gente pode pagar, mas... Diego Souza vale a pena. Por quê? Em 14 jogos, 6 gols, 1 assistência. Não é muito de roubar a bola, mas ele é bastante ofensivo. Ele é... Como eu digo, ele é um meia atacante. Ele chega muito na área, tá? Então... Olha aqui. 8. 7. 14. Então, ele é um meia atacante que chega muito na área, tá? Então, ele é... Pega a bola ali. É... Distribui. Entendeu? Mas você também pode colocar outro meia. Se você não tiver... Muitos cartoleses também, tá? E... Vamos aqui pro terceiro, mas não menos importante, meia. Que é o Thiago Neves, do Cruzeiro. Vamos aqui. É... Desvalor... Desvalorizado. É... A última foi 1.5. A média 5 tá muito bom. A média dele pra 1.6, tá? Aqui, ó. O jogo vai ser domingo, às... É... É... Às 7 horas da noite, contra a Chapecoense. 17º colocado, tá? E... O Cruzeiro tá na 6ª colocação. É... Em 19 jogos, aqui, ó. 6 gols, 2 assistências, 19 roubados de bola. Então, ele rouba 1 bola por jogo, tá? Faz ali algumas faltinhas, né? Mas só recebeu 2 cartões amarelas, é... Até aqui no campeonato, né? Tá pendurado. Então, vamos aqui. Ele é um jogador que sempre pontua bem, ó. Na décima primeira rodada, pontua 9. Décima segunda, 9. Aí, baixou pra 4, 2. Aí, voltou pra 11. Entendeu? Ele sempre fica nessa... Oscilada, mas sempre oscila pra melhor, entendeu? Tipo assim... Tá 9, aí cai pra 8. É... Ou cai pra 4. Ele nunca cai pra negativar, nem pra fazer 1 ou 2. Aí, sempre... Mesmo que ele não dê assistência, nem gol, ele sempre pontua ali uns 4, 5 pontos, tá? Então, vamos aqui pro nosso trio de ferro de ouro, né? O nosso ataque. Nosso primeiro atacante é Sassá do Cruzeiro, tá? Tá jogando melhor do que o outro atacante do Cruzeiro, né? É... É... Que era o titular, né? Era o centroavante matador ali do Cruzeiro, mas Sassá entrou. E quando o Sassá entrou, ele... É... Deu a louca e começou a resolver os jogos, tá? Ele saiu do banco em um jogo que eu me lembro, nesse campeonato. Ele saiu do banco, entrou e fez o seu golzinho, marcou o seu golzinho. Então, é... Depois desse jogo, o Sassá tá como... É... É... Titular em todos os jogos. Então, o Sassá é o centroavante matador do Cruzeiro. Aqui, ó. Em 14 jogos, 6 gols, 10 finalizações. E 30 falas cometidas. Ele só é um pouquinho brigão, mas ele sempre... É... É... Faz gol ou participa muito do jogo. Quem assiste o jogo do Cruzeiro, vê que ele... Pede a bola em todo instante. Ele sempre fica pedindo a bola pra receber... Pra receber, pra poder chutar, fazer uma finalização... Ou até menos fazer o gol. Então, ele sempre se posiciona bem. Isso é muito bom pra um atacante, pra um centroavante. Se posicionar bem. Pedir sempre a bola participar do jogo. É... É... Tudo isso conta... É... É... Pontos pro Cartola. Segundo atacante... É... É... Baratinho. 4 cartoletas. É... Mendoza do Bahia, tá? Mendoza aqui do Bahia. É... Vai... Como eu disse, o Bahia vai pegar o lanterna do campeonato. Já praticamente rebaixado, né? Eu sei que o campeonato... Sei que o futebol também tem muita... É uma caixinha de surpresa, mas... Né... Atlético-Uniense 20º colocado. Ganhou do líder, mas... É... O time do Bahia é um time muito forte. Né... Muito ofensivo. Vai jogar fora de casa, sabemos. Mas... O Speed Mendoza, ele participa bastante do jogo. É... Estávamos entre o Mendoza ou o Rodrigão. Aí você vai pelo seu critério. Mas o nosso critério foi escolher o Mendoza. Porque ele é barato e ele é bom. Porque ele... É... 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 Participa bastante do jogo, tá? Olha aqui, ó. 9... 8... 7... Aí abaixou aqui, ó. Aí 7... Entendeu? A média dele está abaixo de 5, mas... Quando ele... Está inspirado, ele joga... Joga muito e faz bastante gols. Olha aqui, ó. 22.30 pontos, né? Que em 17 jogos... 4 gols, 0 assistência, 25 finalizações, 18 faltas cometidas. Então vamos de Speed Mendoza para a rodada. E o terceiro atacante, mas não menos importante, é André Balada. 10 cartoletas, ele está custando. Não jogou a última rodada, tá? A média dele está muito boa. 5.17 para um atacante. Vamos olhar aqui, ó. Vai pegar... O esporte vai jogar dentro de casa, como eu já havia dito, né? Em 19 jogos, 9 gols, 1 assistência, 28 finalizações. É um cara que finaliza bastante também, mas comete algumas faltas também, né? Ele é meio zangadinho, né? Podemos dizer. Mas olha aqui, ó. Pontuação. 3... 3... 18... 20... Né? Mesmo quando o André não consegue fazer gol, ele não negativa. Isso é muito importante para o nosso time. Bom e barato. Porque a gente quer jogadores bons, que não negativem, mesmo não fazendo muita coisa. Vamos aqui para o técnico agora. O técnico aqui, Vanderlei Luxemburgo. Tá? Técnico do esporte. É... Escolhemos ele por quê? Porque se o esporte garante SG, né? Se o Magrão fizer ali umas defesas difíceis. E se o ataque e o meia corresponderem dando gols e assistência. O técnico com certeza vai imitar. Olha aqui, ó. 5... 7... 8... 3... 10 pontos. 10 pontos. Um técnico não é acostumado a fazer 10 pontos. Porque é muito difícil. Porque para um técnico fazer 10 pontos, o time tem que ir bem. Tem que garantir SG. Tem que fazer bastante gol. E por aí vai. Então, vamos acreditar no time do esporte bastante para esta rodada, tá? E pode aí que o time do esporte mite. Então, vamos voltar aqui. O time custou 100 cartoletas. 0.58. Bem baratinho. Ainda sobrou 6 cartoletas, tá? Então, tá aí o time. Se você quiser tirar um print aí da tela. Ou copiar algum jogador. Você não precisa seguir todos os jogadores que estão aí. Você pode mudar algum, botar algum do seu time ou do seu gosto, tá? Isso é só a nossa opinião aí para vocês, tá, galera? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like. Se inscrevam. Porque é muito importante para o canal, para a gente poder crescer junto com vocês. A gente faz esse canal, esses vídeos para vocês. Para poder alegrar um pouco mais vocês, tá? E poder dar dicas de um pouquinho que a gente conhece. A gente não é master, né? Não é pica das galáxias. Mas, o que a gente sabe, a gente tenta repassar para vocês, né? Para vocês se saírem bem na rodada, tá? Mitar com poucas cartoletas. Então, é isso. Deixem o like, se inscrevam. Comentem aí embaixo alguma coisa que vocês queiram. E tamo junto, galera. Boa mitagem aí para todos. Falou! É só para avisar para vocês lembrarem das regras, tá? Que a primeira regra é se inscrever no canal. É... Deixar o nome dos times de vocês na descrição. É a segunda regra, tá? O nome correto, tá? É... Letra... Se tiver letra maiúscula, letra maiúscula, letra minúscula. Se for separado junto. Colocar do jeito que está lá que você fez, tá? Porque aí é mais fácil da gente achar. Então, sei lá. Você bota a primeira regra, se inscrever no canal. Segunda, é... Botar o nome do seu time junto com o seu nome próprio. Para, quando a gente botar o nome do seu time, já achar seu nome lá. E saber que é você. É... E o terceiro é dar like no vídeo, tá? E o quarto é compartilhar. Só isso, tá? Então, a gente vai reforçar aqui na descrição as regras. E deixar os links aqui embaixo para... Para você estar entrando no nosso grupo no WhatsApp. E na liga clássica do canal, tá? Se você quiser uma liga disputada. Que é a nossa liga clássica do canal. Então, nós vamos estar deixando aqui também embaixo. E é isso. É só para ser para avisar que eu esqueci no vídeo. Estou editando agora. Valeu!